Bom dia. Lá, vim pra cima. Pra ele. Ei, bom dia. Olha lá esse aqui, né? Vai limpar lá? Olha lá esse aqui. Oxe, tô começando a vazia só, não? Não vazia, tô na água pra ele, né? Tá. Tira o negócio de água lá. Eu não tenho. Tá. Só pra lavar lá esse aqui. Uhum. Tá. Tá, tá. Tem,pa. Tá, vai lá? Tá, tá? Tira uma massa pra gente dar alles. Vamos lá. Vai Amorim, falou que outros dias estão comendo. Vamos lá. E aí, se vi as plantas, o papel é muito mais frutinha. Olha, peça de morar aqui. Faço uma dúvida. Meu peço é de bebê. E aí, ó, é difícil. Fecha, tá. Um, tá. Um, tá. Um, tá. Ó, pé de rosa saindo aqui, ó, rosa. E aí, saiu outra aqui, ó. E aí, saiu outra aqui, ó. Ela tá saindo, ó, bem aqui, ó. E aí, saiu outra aqui. Outra aqui. E outra aqui, ó. E essa daqui já vai saber, tá vendo? E aí, meus pezinhos de planta. Meu pé de abacaxi, que não tá bonito, chidoso. E pé de chuchu. Minha sete pitanga, que não tá bonito, ó. Olha que tem aqui, ó. Um, trevo de pote filha. E o pé de chuchu, cheio de florzinha, ó. Olha a florzinha dele. Ó, meu pé de chuchu, né. E o pé de rosa, rosa branca, já vai dar rosa branca, já sai uma rosa branca aqui, ó. Aqui, ó. 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 E aqui é onde que eu potei os tetinhos. Vai nascer. Ó. E aí, ó. 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 A gente vai ficar aqui, ouvi. E aí, eu vou ficar. Tchau, tchau. 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 Tchau.